Cuidado que a dança pode te fazer muito mal. Ficou curioso pra saber o porquê? Fica até o final desse vídeo que eu vou te falar tudo o que você precisa saber. Fala galera! Ousada! Elton Ferri falando contigo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao nosso novo quadro chamado A Dança Transforma. Nesse quadro quero falar as diversas formas de como a dança pode te beneficiar na sua vida e como que você também pode tirar alguns medos, alguns conflitos internos em como a dança pode te ajudar nisso a melhorar como pessoa. No vídeo de hoje eu quero falar dos malefícios que a dança pode trazer na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas já me perguntaram. Elton, dançar, todo mundo pode dançar? A dança é pra todos? Antigamente eu falava que sim. Mas hoje cada vez mais, com a experiência que eu adquiri, com as pessoas que eu conheci, com os perfis de pessoas que eu conheci através dessa minha carreira, eu digo que não. A dança não é pra todo mundo. Sabe por quê? Você já deve ter... Talvez você seja esse tipo de pessoa ou você conheça alguém que seja extremamente negativo. Pessoas negativas, elas não são abertas a novas ideias, elas não entendem o processo de aprendizagem. E quando você faz uma atividade nova, seja ela dançar, seja ela aprender a dirigir, aprender a nadar, qualquer atividade nova, é completamente normal você, nas primeiras aulas, você errar bastante, você sem querer pisar no pé de alguém, você dançar fora no ritmo, o seu corpo, você se sentir completamente duro, é completamente normal porque faz parte do processo de aprendizagem. A gente vai subir, subir, degrau a degrau, até conseguir um nível mais interessante, o nível que você realmente busca. Só que as pessoas, quando elas estão abertas, elas entendem que o processo é esse. Quando a pessoa não está aberta, quando ela é uma pessoa muito negativa e que se fecha muito, do tipo de pensamento que fala, eu não vou conseguir, eu não nasci pra isso, dançar não me faz bem porque eu não me sinto confiante, eu acho que eu vou errar tudo. Pessoas que falam, que já chegam com esse tipo de pensamento, precisam tomar muito cuidado. Porque como eu disse, nas primeiras aulas, o seu corpo não está acostumado com a situação. Então você vai tropeçar, você vai pisar no pé dos outros, você vai dançar fora do ritmo, só que quando a pessoa vem com esse tipo de pensamento, ela acha que o problema é só dela. Ela acha que só ela que teve o problema de dançar fora do ritmo, de ser toda dura dançando, ela acha que é só com ela que passou por essa situação. Então ela traz aquela carga, ela traz aquele peso pra vida dela. E aí quando ela sai de uma aula de dança e quando ela vai e chega na casa dela, em vez dela ter o processo de motivação, ela fica desmotivada. E isso acaba piorando muito o estado emocional da pessoa, podendo ficar até depressiva, podendo ficar mais triste, podendo ter mais estresse, porque ela acha que o problema foi especificamente dela. E não, você precisa entender que todo mundo, quando começa, independente da atividade que ela esteja começando, todo mundo começa por esse processo, por esse primeiro degrau, segundo degrau, todo mundo começa errando coisas parecidas, até que você vai melhorando aos poucos. Então se você é do tipo de pessoa, ou se você conhece alguém que seja assim, tome muito cuidado. Primeiro, se liberte. Primeiro, permita-se aprender algo novo. Não se matricule em nada novo, não tente nada novo, se você ainda tem esse tipo de pensamento. Tá ok? Tudo bem se você for do tipo de pessoa que seja mais fechada, mas coloque uma palavra só na sua cabeça. Permita-se. Permita-se experimentar algo novo. Permita-se errar, que é completamente normal e faz parte do processo. E aí, curtiu esse vídeo de hoje? Curtiu do nosso novo quadro? Comenta aqui se você já passou por alguma situação assim, ou se você, de repente, conhece alguém que tem esse tipo de pensamento, muito pessimista, que acha que nada vai dar certo, que acaba até desmotivando outras pessoas. Você conhece alguém assim? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Lembra de compartilhar, de curtir, se inscrever no canal e lembre-se sempre disso. Movimento seu corpo, mas sempre desenvolva sua mente. Tchau, tchau.